Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me visitam aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Nesse quadro, a gente pode rever aí, né, por onde estão hoje os veículos que fizeram história nas grandes empresas do Brasil. O quadro atualmente fala sobre a etapa emirim, nós estamos chegando aí, né, já nos últimos prefixos da empresa. Hoje é dia de nós falarmos aí sobre os veículos da série 47.000 e da série 48.100. A série 47 tem apenas dois veículos e eles chegaram recentemente à empresa. Quando formos falar sobre essa série, dou mais detalhes sobre eles. Mas a mais importante que nós vamos ver no vídeo de hoje é a série 48, série composta por essas crianças aqui, ó, pelos Vista, Abus e Legas. Respeito a opinião das demais pessoas, mas pra mim o Vista, Abus e Legas é o ânimo mais bonito que já foi fabricado no Brasil. Eu acho muito legal esses detalhes aqui que tem embaixo dos faróis, né, que tem no para-choque ali, aqueles cortes que tem que acompanhar ali. O desenho dos faróis eu acho muito bonito aquela parte da elegância. Na verdade o elegância é bonito em qualquer ângulo. Dessa época, assim, de 2000 até 2010, dos ônibus que foram fabricados ali, pra mim, sim, né, não tem nada mais bonito que o elegância nessa época. No vídeo de hoje a gente só vai ver ônibus da Volvo, né. Esses veículos foram comprados pela Itapemirim da série 48 no ano de 2008. E até 2008, né, até 2007, 2008, a Itapemirim já tinha tido diversos tipos de ônibus, teve ônibus que ela mesma fabricou. E ela nunca tinha tido Volvo, né, tinha tido Mercedes, tinha tido Scania, tinha tido os que ela mesma fabricou com motores Scania, os que ela mesma fabricou com partes mecânicas da Mercedes. Enfim, e vocês acham que é normal uma empresa que nunca teve voo, de uma hora pra outra, comprar uma porrada assim? Então, segundo fotos, né, segundo informações aí que eu tenho, esses veículos Volvo, né, o chassi deles, foi dado como parte do pagamento da venda da penha da Itapemirim para os Constantino. No ano anterior, a Itapemirim vendeu a penha para os Constantino, e na época os Constantino tinham um ótimo relacionamento ali com a Volvo, e a Itapemirim estava precisando de ônibus. Então, uma parte, né, da venda da penha foi paga pelos Constantino com chassis da Volvo. A Itapemirim apenas escolheu as carrocerias, né. E é por isso que de uma hora pra outra, a empresa que não tinha um Volvo na frota recebeu um monte de uma vez. Bom, então vamos conhecer, então, as séries 47, 48, e vamos entrar aí, conhecer um pouco mais de detalhes aí, esses veículos. Vamos lá. Bom, galera, então a gente começa aí falando sobre a série 47. Essa série tem apenas dois veículos, e nessa série a informação importante da gente saber não é pra onde os veículos vão, mas sim de onde eles vieram. Os dois veículos que compõem essa série tem carroceria Marco Polo Paradiso Geração 6, 1200, com chassi Volvo B12R. Eles foram fabricados no ano de 2006, mas chegaram na frota da Itapemirim apenas 10 anos depois, em 2016. Vamos conhecer, então, os dois veículos dessa série pra gente saber um pouco mais aí sobre eles. Vamos lá. O primeiro veículo da série é esse que vocês veem aí, que é o carro 47-001. O 47-001, antes de chegar à frota da Itapemirim, ele era da aviação Cometa. E lá na aviação Cometa ele ocupava o prefixo 6708. No vídeo de hoje, nós temos aí a sorte, né, pelo menos pra mim, né, não sei, talvez outras pessoas, coincidentemente, tenham esse mesmo gosto. Mas no vídeo de hoje, nós vamos ver os carros que eu mais gosto da Itapemirim, que são os Elegances, e os carros que eu mais gostava da Cometa, que são justamente esses G6 trocados que ela tinha. Então vamos lá, né, dando sequência. O segundo veículo que nós temos nessa série é o carro 47-003. Ele também é um Marco Polo Paradiso Geração 6, 1200, com chassi Volvo B12R, fabricado em 2006, e que também veio da Cometa. Lá na Cometa ele ocupava o prefixo 67-14. Então, esses foram os veículos aí da série 47. Rapidinho, né, que são só dois veículos. Vamos falar agora, então, sobre os carros mais bonitos que existiram no Brasil até hoje, velho. Pra mim, cara, um gosto pessoal meu. Eu adoro esses Elegances, cara, vocês não têm noção. Esses da Itapemirim, eu acho lindo. Os que a Catarinense tinha naquela pintura antiga, os da 1001. Deixa eu ver uns outros Elegances que eu achava top também. Ah, enfim, cara, eu acho que eu... Não tem uma pintura que fique feia no Elegances, cara. O Elegances é um ônibus incrível. Aqui, perto da minha casa, tem a garagem de uma empresa chamada Primotor. Essa Primotor tem um Elegance, mano, que é... Mano, ele é show de bola, cara. Esse Elegance, eles fizeram a combinação da pintura, né, na parte frontal. Onde eles deixaram as partes laterais ali, em azul. Aí, essa parte que acompanha o farol é branca. Eu vou fazer melhor. Eu vou botar uma foto desse Elegance da Primotor. Fica aqui perto de casa, garagem. Pra vocês verem a frente desse carro. Meu, esse Elegance da Primotor também é um carro lindo. Show de bola. Esse Elegance dela, se eu não me engano, ele era da Catarinense. Mas vamos seguir o vídeo aqui, né, galera. Vamos parar aqui a minha paixão pela Elegance e falar sobre os vídeos aqui. Bom, uma coisa que me surpreendeu bastante foi ver que muitos desses veículos da série 48 já não estão mais rodando. Esses veículos, nesse ano, estão completando apenas 11 anos de uso. E muitos deles já estão desativados. Muitos deles já estão encostados aí. Muitos por problemas mecânicos, né. A gente... Volvo é um ônibus, sim, com uma qualidade incrível. Incrível. Mas, acredito que a maioria das pessoas já tem esse conhecimento. De que, quando um ônibus da Volvo dá defeito, ele para o bolso, porque o negócio é caro. E como a Itapemirim, né, está aí com alguns problemas financeiros já há algum tempo. Entre consertar um Volvo e consertar um Mercedes, é muito melhor ela consertar um Mercedes. Às vezes, com o custo que ela ia consertar um Volvo, ela conserta três Mercedes. Afinal, o pessoal diz que Mercedes-Benz dá para arrumar até com arame, né. É lógico que não dá. É brincadeira. Mas vamos lá. Vamos ver, então, os veículos da série 48. Vou citar para vocês aí quando foi a última vez que eles foram vistos rodando, né. E quais os que estão ativos até agora. O primeiro veículo que nós vamos ver aí na série é o carro 48-101. O elegância já é lindo, né. E o cara ainda me mete uma foto dessa aí para acabar, né, meu. A última vez que o carro 48-101 foi registrado rodando foi em fevereiro de 2016. Tem um registro dele sem rodar, que também é de 2016, mas mais para o final do ano, ali por volta de setembro. Nessa foto aí ele já está sem as rodas e sem alguns componentes internos também. Então, acredito que ele já não deva, talvez nem existe mais, né. O pessoal já deve ter pego aí algumas peças deles para repor em outros elegâncias da frota da Itapemirim. Segundo veículo da série é o carro 48-103. Foto dele aí fazendo a linha São Paulo-Vitória. Uma coisa interessante desses elegâncias é que quando eu comecei a fotografar, lá em 2011, né, que eu ia para o Tietê às vezes. Eu ia para o Tietê para fotografar esses carros. Apesar da minha empresa favorita ser a Saltares, né. Saltares eu vim em Osasco também. E elegância nunca ia passar em Osasco. Porque os elegâncias só rodavam em linhas top da Itapemirim. Os elegâncias só rodavam em São Paulo-Curitiba, São Paulo-Rio, São Paulo-Vitória. Aqui no canal, inclusive, tem uma viagem de São Paulo para Vitória, onde a minha expectativa naquele tempo era viajar para Vitória e andar no elegância. Mas, infelizmente, chegaram ali aquela cacetada de G7 de uma vez e acabei viajando de G7 mesmo. Esse veículo 48-103, ele segue rodando normalmente. Foto agora do carro 48-105 fazendo a linha Curitiba-Volta Redonda, parece. O carro 48-105 também segue ativo. Continua rodando normalmente. Foto agora do carro 48-107. Foto minha feita no mangueirão do terminal rodoviário do Tietê. A última vez que esse veículo foi visto rodando foi em novembro de 2017. Foto agora do carro 48-109 fazendo a linha Curitiba-São Paulo. Essa foto deve ser daqueles tempos ali, 2011, 2012, que era... Antes de chegarem aos G7, né? Eles eram concentrados nessas linhas. Depois que chegou essa cacetada de G7, eu comecei a ver elegância em linhas em que eu nunca imaginei. Não por algum tipo de preconceito, mas assim, a gente ali para 2011, 2012, a gente nunca via, por exemplo, um elegância subir para o Nordeste fazendo linha, um elegância fazendo Belém e Fortaleza, como a gente passou a ver depois da chegada dos G7. Esses veículos eram concentrados em linhas aqui no Sudeste. Aí depois eles se espalharam aí pelo Brasil e hoje eles rodam para qualquer lugar. Tinha linha mesmo que em 2011 eu fotografava Tribus 3 fazendo, e depois que chegou os G7, comecei a ver elegância fazendo as linhas em que, assim, eram linhas em que, assim, a gente nunca imaginou que viria um carro novo tão cedo, né? Quando chegou aquele monte de G7 de uma vez, aí sobrou carros ali para conseguir atender a demanda de todas as linhas. O último registro do carro 48109 rodando é de janeiro de 2016. Tem um registro dele um pouco mais recente, feito nesse local aí. Eu não me lembro exatamente qual era esse local da foto. Se eu não me engano é Feira de Santana. Nessa foto aí ele já estava com uns problemas mecânicos e esse carro tem uma história curiosa. Ele tem um problema mecânico que era tão difícil de resolver, mas é tão difícil de resolver, que ele passou um ano encostado aí nesse lugar. O defeito não foi resolvido. Nessa outra foto aqui, ele está em uma concessionária da Volvo. Essa foto foi feita em 2018. Em 2018 ele foi levado para a Volvo para ver se esse defeito tinha conserto. E hoje nós já estamos em 2019 e esse veículo ainda não voltou a rodar. Ele continua com problemas mecânicos. Então é como eu falei para vocês, os ônibus da Volvo são bons. Mas quando dá defeito, prepara o bolso, amigo. Então vamos seguir aqui. Foto para vocês aí agora do carro 48111. Na época fazendo a linha Rio Brasília. O 48111, o último registro dele rodando, é de fevereiro de 2017. Foto agora do carro 48113. Foto minha. Como eu falei para vocês, eu ia no Tietê, né? Apesar de ser fã das salutares, eu ia no Tietê fotografar a elegância. Essa era a minha intenção quando eu ia no Tietê. 48113 segue ativo rodando normalmente. Foto para vocês agora do carro 48115. Fazendo a linha São Paulo, Afonso Cláudio. O carro 48115, o último registro dele rodando, é de junho de 2015. Próximo veículo da série é o carro 48117. Fazendo na época a linha Guarapari Belo Horizonte. O 48117 segue ativo na frota da Itapemirim. Na foto aí, a gente vê ele saindo de algum ponto de apoio. Aparentemente é ali pela região de realeza, né? Foto feita pelo Atos, que é um cara que está sempre ligado aí no canal. Tenho ele lá no Facebook, de vez em quando a gente troca ideia sobre alguns assuntos. E é isso aí. Vamos ao próximo veículo da série, que é o carro 48119. Essa é uma das fotos mais legais que eu tenho dos elegâncias da Itapemirim. Pessoal que entende mais de fotografia, né? A gente usa uma exposição mais longa. E quando eu estava tirando essa foto, passou um ônibus ali do lado dele. Que era um buscarda pássaro marrom que passou. Aí esse buscarda pássaro marrom que passou, deixou aquele efeito das luzes ali do lado dele. Mas assim, é uma das fotos que eu mais gosto aí dos elegâncias. Esse veículo, ele está ativo e segue rodando normalmente. Foto pra vocês agora do carro 48121. Foto feita em Brasília, lá no Distrito Federal. Provavelmente ele estava fazendo a linha Brasília-Belho Horizonte ou Brasília-Rio de Janeiro. O 48121, a último registro dele rodando é de fevereiro de 2018. Esse registro é até recente. Pode ser que ele ainda esteja rodando por aí e só não tenha sido fotografado. Foto agora do carro 48123, com o belo cenário aí da maravilhosa Curitiba. Ainda vou em Curitiba ainda, ainda vou fazer uma viagem pra lá e publicar aqui no canal. O 48123, o último registro dele rodando, é de setembro de 2016. Foto pra vocês agora do carro 48125. O último registro desse veículo rodando, é de janeiro de 2016. Foto agora do carro 48127. Foto feita na Via Dutra. Provavelmente ele estava fazendo São Paulo-Rio de Janeiro aí nessa foto. O 48127, o último registro dele rodando, é de fevereiro de 2017. Foto agora do carro 48129, fazendo a linha Belo Horizonte-Brasília. Foto dele na rodoviária de Belo Horizonte. Foto feita pelo Jones. Ó, tentei pimp, não aparecia a foto do Jones aqui, hein? Foto do Jones aí que tá sempre ligado no canal, acompanhando aí também. Um abraço aí. O 48129, o último registro dele rodando, é de outubro de 2015. Foto agora do carro 48131. Mais uma foto em Belo Horizonte. Na época ele se preparando, né? Pra iniciar a viagem, né? Na linha Belo Horizonte-Brasília. O 48131, o último registro dele rodando, é de dezembro de 2015. Aí já vão aí quase quatro anos, né? Tem um registro dele mais recente, de 2016, mas ele já tava aí meio que sendo desmontado, né? Ele já tá sem um para-choque. Do outro lado ele já tá sem algumas tampas ali dos bagageiros, enfim. Foto pra vocês aí agora do carro 48133, fazendo a linha São Paulo-Curitiba. Os elegantes eram os veículos que os busólogos também adoravam bastante. E eu lembro que no dia que eu tirei essa foto, havia uma pessoa alguns metros atrás de mim, que não conseguiu tirar uma foto porque eu entrei na frente dela. Mas eu não vi que ela tava lá, o que eu podia fazer? Bom, o carro 48133, o último registro dele rodando, é de setembro de 2015. Foto agora pra vocês então aí do último veículo da série, que é o carro 48135. Na época fazendo a linha São Paulo-Rio, foto feita pelo Flávio Oliveira aí na Via Dutra. Já fui fotografar nesse lugar lá em Resende. É um ótimo lugar, recomendo. Pra quem gosta de fotografar em rodovia, pode em Resende que é sucesso. Ainda mais se for feriado, né, que tem um movimentinho bom ali de ônibus indo pro... Vindo do Rio, né, pra ir pra Parecida. É um lugar que eu recomendo muito vocês fotografarem, vale bastante a pena. Bom, galera, então esses foram aí os veículos da série 48. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os veículos aí dessa série. Infelizmente, temos essa parte ruim aí, né, muitos deles não estão rodando mais, por problemas mecânicos mesmo. E é isso aí, galera. Vídeo que vem eu estou de volta aí, falando de mais Volvo, falando aí da série 49. Que é uma série que tinha veículos que eu também gosto muito, que são os de um Bus 380. Mas vamos conhecê-los melhor no próximo vídeo, na semana que vem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like se você gosta aí desse quadro, de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais. E de se inscrever no canal, pra você não perder os próximos. Um abraço aí, e até semana que vem com mais um vídeo do quadro Seção Nostalgia. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal